Música Vieram à boleia do Teg e agora divertem-se em Lisboa. Joana, conta-me lá exatamente o que é que está a passar aqui. Aqui, exatamente nesta noite, é um desafio a todos os participantes do Teg Bus, do autocarro de Lisboa, para ganharem dois telemóveis. Elas estão a cantar no 5SAR, e as vencedoras ganham dois telemóveis. E este passe-tempo foi no âmbito de uma viagem que elas ganharam no site do Teg. Eu queria saber o que é que consiste exatamente o BuzzRide. O Teg BuzzRide é, essencialmente, uma volta sociocultural para Portugal, durante quatro noites e cinco dias, em que eles visitam várias cidades do nosso país, por exemplo, na do Castelo, Setúbal, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Porto, e onde eles têm contacto com alguns monumentos, museus e atividades, praças, etc. tudo o que há de melhor no nosso país. E eles estão a gostar, pelo que tu vês, achas que estão a gostar? Eu acho que eles estão a adorar, acho que eles estão a adorar. Para já, é um presente do Teg espetacular, não é? Uma viagem é sempre um presente ótimo. E só por isso já estão contentes. E eles estão a adorar a viagem, estão a visitar. Minhas filhas estão a conhecendo, por exemplo, Lisboa. Muitos deles não conheciam estes, senão se partiram do Porto, e não conheciam Lisboa, por exemplo. Pedro, conta-me lá, como é que surgiu esta aventura? Um amigo meu fez o passatempo da Teg, ganhou a viagem, e podia convidar mais cinco amigos e convidou-me. Fomos os furtudos. Fui um dos furtudos, exatamente. Como é que está a ser a animação? Está a ser fantástico, estou a adorar a experiência. Já visitámos muitos sítios. Temos sido pessoas fantásticas, conhecemos muita gente e é muito fixe. O sal de viagem, como é que está a ser? Está a ser divertido. É melhor, acho melhor que aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente. É muito agradável e divertido, estamos a conhecermos aos poucos, está a ser fixe. Estão a conhecermos muitas pessoas aqui? São todos muito perfeitos. Estão porreiros, já viram, por exemplo, alguns rapazinhos interessantes, não? Estamos comprometidas as duas. Não uma com a outra? Não, não, não. Estão porreiros, já viram!